DJ Paulinho é só sacode A briga no baile está uma situação Por isso eu dou um conselho sangue bom Pare com isso, dá que se rebaixar O negócio é fazer a coisa mudar Curtir, dançar, namorar Nos bailes tem que ser assim Sem briga para atrapalhar Com paz e amor o baile é feliz Equipe livre diz que a briga tem que acabar O baile perfeito pra curtir e dançar Equipe livre diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Há muitos como eu que tentam avisar Fazendo de tudo para a briga acabar Levando vocês ao caminho certo Assim suas vidas vão ter mais sucesso Tem uns que respeitam, tem outros que não Pra aqueles que respeitam um toque de gratidão A quem não respeita a consciência vai pesar Porque se continuar as brigas os bailes vão acabar Agora só quero saber Como é que vamos curtir Se o punk desaparecer A animação vai diminuir Equipe livre diz que a briga tem que acabar Com baile perfeito pra curtir e pra dançar Equipe livre diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá A briga tem que acabar Com baile perfeito pra curtir e pra dançar Com baile perfeito pra curtir e pra dançar Com baile perfeito pra curtir e pra dançar Parabriga de todo o mundo vai vencer Ládo que isso é se você puder Poder é querer Se querer é poder E se você querer aí o mundo vai vencer Um branco